Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. E aí, oi galera, tudo bem? Tamo aqui com o novo vídeo de prontos, vídeos sobre dois, e se você botar em... O que você acha disso mais? Olá pessoas, como vocês estão? Eu queria dizer, que você é um trocha, e o canal tinha que ter sido meu. Ainda se confundiu de dia, como você é burro, ainda assim tem um canal, velho deixa pra lá. Pronto, durado, vamos lá, vamos lá, dispara a erbilha, psicovid, dispara a erbilha elétrica. Perfuma gúmula, cronotomia, alguém mais, alguém mais, ah, descartamos a superfuga gúmula. Quem aqui tá vendo a folha de ouro? Ah, eu tinha que trocar no... o cabelo dele, no... no super sajidine, super sajidine. Tinha que ser, o Dragon Ball, o Dragon Ball. Prepara plantar, prepara plantar. Vamos dar uns flomerangues, nível dois. Marcha os quadranados, vamos lá. Vamos fazer um mapeio, vamos fazer um mapeio, vamos escrever um mapeio. Acho que saiu um... tem que ser um pouco mais pequeno, né? Mas, ó que deu, uma pele. Aparece na pele. Aparece na pele, parece um pouquinho, né? Agora sim, ó, os zumbis... Ficando... Ficando destruindo minhas plantas, só não deixando eles saírem. É muito difícil mesmo, ó. No nível dois. Por isso aqui, o flomerangue não é muito forte não. Até disparar a ervilha é muito mais forte do que o flomerangue. Mas quando são muitos, são muito fortes também, né? A união faz a força. É o que elas falam. Olha só, os zumbis acabam muito mais rápido com minhas plantas. Os zumbis e salsichas estão querendo me passar, já estão muito perto da chegada na caça. Ó, conquista desbloqueada de volta do futuro 3. Acabaram de destruir um, e dois, e três, e... Ah, eles ficam destruindo tudo. Eu tenho que plantar uma e outra vez, uma e outra vez. De novo, de novo, de novo, aí. Vamos lá, de novo. Agora sim, com muito mais que o Deus. Somos muitos. Os snowpotting contra nós. Ah, tá ficando travado, tá ficando travado. Não, 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 não. Tão muito travado mesmo, ó. Olha só. Os pichinhos pequenininhos. Morram seus zumbis devoradores, caretões. Os zumbis são denores. Tá ficando muito, muito. Tão se travando. Tá travando porque tem muito zumbis. Não me diga. É isso aí. Uma grande horda de zumbis se aproximar. Vamos, 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 vamos. Tão se travando assim os zumbis devoradores. Ó, os zumbis querem entrar. Querem me passar. Todo mundo querendo me passar. O zumbi devorador presente também tá querendo me passar. O roqueiro também. O que aparece peixe também. Todo mundo tá querendo me passar. Vocês vão morrer. Todos, todos vão morrer. Todos, mesmo. Pode voar, Flamerangues. Vocês podem. Tá no nível 2 muito fraco também. Muito fraco. Ótimo demais. Vamos, vamos dar uma olhada. Como é que é, no máximo, o nível do Flamerangue. É isso aí. Vamos reventar os zumbis devoradores. Que é o nível 2 do Flamerangue. Acho que é o nível 2. Oi, bitch. Agora sim. Daqui a pouco a gente vem. Olha só. O zumbi de salchicha fica se partindo em 2 pela metade. Que trocha. Ele morre engraçado mesmo. Lembro, 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 lembro. A última hora da... A hora da final, a hora da final. Agora os cibau morreram. Todo mundo, todo mundo morra. Eles nem morreram com esse ali. Tem que fazer duas bestias. Usar dois adubos. Pra matar. Dois devoradores. São quatro fileiras. Quatro fileiras. E... Flamerangue. Esse aí não morreu. Último sobrevivente. Dois devoradores. Agora sim. A gente ganhou. Muitas joias. Muitas joias. A gente. Joia, 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 joia. O que? Que que você diz? Joia. Vamos lá. Vamos trocar de conta. Aqui nessa conta tem todas as plantas no máximo nível 1, hein? Vamos lá. Vida moderna. Vamos lá. Procurar um nível de seis. Isso aí. Agora sim. Vamos lá. Carrega rápido. Agora sim. Carregou. Direções gêmeas. Serio fertilizante. Calendula. Cria um quadrado do poder. Manda um zumbi de volta ao ponto onde começaram. Não se explosiva. Explode quando... Comida? Quando comida? Quando for comida. Flamerangue. Acerta até três inimigos em sua fileira duas vezes. Tireja bomba. Escutou de... Não me deixou ler tudo, caraca. Porque eu fiz muito mais rápido demais agora. Olha só nível 20. Flamerangue nível 20. Zumbi de devoradores. Zumbi de devoradores. Ó. Já acabaram com uma das minhas plantas. O que aconteceu? Agora sim. Vamos lá. Adubo. Vamos lá. Parece que nem precisa ser o adubo, né? Muito mais forte demais agora sim. O Flamerangue. Só dois fileiras. Acabou com todos os zumbis devoradores. Só dois fileiras. Não comem. Não comem. No princípio nada. Tinha quatro ainda. Nem fez nada. Agora sim. Fica morrendo todos. Descobre. Nem deixei passar nem. Parece que nem acabaram também quando simiam os filomerangues. Mas o que é isso? É isso aí. É isso aí. Acabou com todos os zumbis devoradores caricaras. Ficou muito bom, mas eu sou o melhor em tudo você sabe disso, todo mundo sabe e eu também sei rá 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 Agora vamos acabar com esses zumbis viados A esponja dos zumbis calendulados Olha lá calendulinhas Eles ficam me dando joias Um monte de diamante A grande final A última hora, vamos lá, vamos lá A gente pode ir E sabe que eu ganhei Dê um like galera Eu sei que vocês querem fazer isso Vamos lá No próximo vídeo No próximo canal É mentira Até, bye bye Tchau 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 Tchau